Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme a passar na tela quente é... Como Eu Era Antes de Você Esse é um filme de drama, romance de 2016 Bem jovem, a jovem peculiar Louise Lowe Crack, transita, dê emprego a emprego para ajudar a sustentar sua família Entretanto, sua atitude alegre é testada quando se torna cuidadora de Will Traenor Esse filme vou lançar o Brasil 16 de junho de 2016 no Brasil É baseado no romance Porvô de Jojo Monhas É baseado no romance O nome original do filme é Bare Fog e o nome original do filme é o título original Esse filme é desde 2016, é dos Estados Unidos e Reino Unido O site de crítica deu ao filme 58% das críticas para o filme Como Eu Era Antes de Você O filme é passar na tela quente, essa segunda-feira Esse filme teve um orçamento de 20 milhões Foram 20 milhões, gastaram 20 milhões para fazer esse filme O recado é 28 milhões Na bilheteira do filme Que vai passar na tela quente No elenco tem Emily Cracker Que fez a série Game of Thrones Da série Game of Thrones Que fez a série Elimic Cracker Tem a Jenny Coleman Que fez o Doctor Who O filme é de 2016 É um drama romântico E é um filme passar na tela quente, essa segunda-feira Inscreva no canal para mais notícias de filmes e informações que até a próxima E por favor, perfumes e séries Tchau Tchau Bom dia Bom dia Oi Tô muito animado Hoje Ficou bom presente Da minha namorada Seis meses na rua Legal Que legal Legal! Legal mesmo, né? Seis beijões. Boa! Esperar chegar de viagem. Estudando a cidade. Beleza! Chegar de viagem. Mudar um anel para ela. Muito boa! Boa! Agora eu vou ligar para ela. Seis beijões da rua. Animada. Vou ligar para ela. Falando. Oi amor, tenho saudade de você, quando você volta de viagem, te dá um presente, o negócio vai gastar muito, nosso aniversário de 6 meses, te namorando, tô com saudade, tô com saudade, montei o sonho que você tá aqui comigo, ontem a noite, eu tava olhando as estrelas, meu brilho das estrelas, lembrei de se olhar, gostou? Tchau amor, te amo, o brilho do sol não se compara ao brilho do seu olhar, tchau amor, não sei hoje pra você voltar, então presente maravilhoso pra você, 6 meses na mão E aí mano, e aí mano, não é gostoso de presente? Qual é melhor? Gostou de presente? Será que vai gastar? Não Vai gastar? Não Vai gastar? Vai gastar? Tem que achar que vai gastar? É uma boa Se eu for, você aperte o meu óbvio Depois, talvez a Virginia vai ficar só nozinho Que bom pra você Você foi lá no seu dia não Você pode beber Você faz esse caro Você pode beber Você pode ver como molte Eu estou fazendo coisas Eu não quero ouvir o que eu acho Eu vou chorar Mas a minha graça Eu vou ouvir Eu sou super Eu vou ouvir uma A luz Irmão, tá uma boa notícia aqui, tá uma boa notícia, deu pouco, pedi minha namorada em casamento. E você vai ser um padrinho, porque é um presente, tem esse presente mesmo, salto de dinheiro, vamos ver né. Lá, se você põe duro, eu não preciso fazer a minha, bem legal. Não caixa de bomba no céu não. Até o ano a gente tá namorando, daqui uns seis meses a gente vai acabar. Agora não tá nos avanços. Teu da minha. Calma. Sim. Vai calmar. Como foi? pedido de casamento não foi dessa vez pedido de casamento no meio do restaurante ela falou ela tem que não estar cedo então é melhor né porque está muito cedo então você não vai dar um presente caro só isso aqui me deu no coração só isso aqui é verdade só para esperar mais só para estar sempre é é eu estava sem dinheiro só para esperar mais também não não foi dessa vez irmão agora o foco é você rejeitando uma hora a gente vai rejeitar um lápice irmão é não é é e aí Vamos conversar com o telefone e terminamos. Você está terminando comigo? Depois que eu pedi ver você em casamento, você está terminando comigo? Na rua. Eu posso conversar com o telefone? Então, você quer ter ido ao meu amor? É... é triste? Vamos conversar com o telefone e terminamos o telefone. Você acha melhor? Então tá então, né? Você acha melhor então terminar? Não, não. Ah, então... Fala pra frente! Fala pra frente! Fala pra frente! Fala pra frente, né? Mas nunca vou esquecer algo. Ela é o meu segundo amor. Ela é o meu segundo amor. Ela é a cara. Ela é o meu segundo amor. Ela é o meu segundo amor. Ela é o que eu falo para no final. Ela é o meu segundo amor. Ela é o meu segundo amor. Tchau.